Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos uma análise para fazer mais um trailer de coleção de objetos se eu não me engano Não falaram nada, não jogaram assim um spoiler do que pode ser Então a gente vai assistir o trailer, a gente vai descobrir juntos o que é esse pacote, tá? Que acabou de ser anunciado, tá gente? Eu vou ver o vídeo inclusive a partir do YouTube que acabou de sair Eu pensei que ia sair mais tarde, só que saiu até um pouquinho mais cedo Não sei porquê, mas é isso gente, vamos lá Antes de começar deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, vamos Lembrando gente, eu não quero elevar minhas expectativas, mas a última coleção de objetos que saiu foi muito boa, né? Então quem sabe, se isso aqui for coleção de objetos, quem sabe não é bom também Se não for gente, se for uma bosta, então ó, ignora aí tudo que eu falei, tá? Crude humor, sexual, times, violence, vamos ver esse trailer, não mudo obviamente, né gente? Porque enfim, senão ó, o YouTube não vai gostar nada, né? E é isso, simbora, vamos, vou nem botar fone, não vou ouvir nada, bora Olá, olá, tudo bem? Que pedra é essa? Você gosta dessa pedra? Nossa, eu amo essa pedra Olha, Crystal Creations, é, coleção de objetos Produção de joias, tá? Produções de cristais, é isso gente, essa é a coleção de objetos Dá pra fazer, tipo, dá pra fazer uma loja, será? Ai que lindo, olha que lindo, gente O que é isso? A mulher plantou o cristal Jade, ó Tô com fome Novo estilo E os objetos Gente, tá uma vibe, reino da magia, né? Olha aí, ó Cause uma sensação Nossa, vai lá o dia 29 de fevereiro Gente, eu fiquei, peraí, não, vamos voltar, vamos passar devagarzinho, tá? Eu achei um pouco, não confuso, confuso Eu achei, tipo, confuso Eu pensei que era mais voltado, porque já rolou uns rumores aí, né? Eu pensei que era mais voltado pra gente, é, pegar, coletar aqueles elementos, né? Das pedrinhas, os cristais, no caso Fazer as joias e vender Eu pensei que era, tipo assim, tipo Mas tem um negócio de magia e dá pra plantar o cristal E um negócio meio assim, então, gente Não sei, tá? Olha aí, ó Vamos recapitular o trailer rapidinho, tudo de novo Esse pedaço aqui, pra quem não sabe É aquela parte do lote secreto de Oasis Springs, tá? Que é bem facinho É só chegar a nível 10 de mecânica que você consegue entrar aqui Né? Que é tipo uma caverna E aí, ele encontrou esse cristal Agora tá mostrando os objetos Depois a gente volta e vê devagarzinho os objetos, tá, gente? Porque aqui é tudo muito rápido Aí tem uma mesa também que dá pra você criar seus cristais Suas joias e etc, né? A mulher ficou morta de feliz que encontrou ali um negócio E ele vai escolher o tipo de... Ai, não sei, gente Eu fiquei um pouco confuso Essa parte, assim, de produção, ok Mas aquela parte de poderes, de plantar um negócio Fóssil, né? Ele é um pouquinho confuso Não sei Vamos ver, né? Vamos esperar Aí, ela tá até com uma joia bem bonita Quem sabe não foi ela mesmo que produziu, né? Aí todos os cristais, tudo empilhadinho Bom, se der pra fazer uma loja Vai ser o auge Mas se não der... Não sei, gente Olha aí, ó Aqui, ó Guedes, quer dizer que alguém comprou, né? Deve ser online Pronto, aqui é o que eu não entendi Ele colocou ali fora E aí, usou os brincos A mulher plantou ali o cristal Vai nascer um pé de cristal É literalmente um pé de dinheiro, né, gente? Se tem um pé de dinheiro Tem que ter um pé de cristal também Ó, Jade Olha aí que legal Ele vai pedir casamento Nossa, gente Bem romântico, né? Pedir um casamento debaixo de um pé de cristal Gente, você queria ser pedido em casamento debaixo de um pé de cristal? Eu queria, tá? Mas, já que não existe E nem alguém ter coragem suficiente pra me pedir em casamento Então, fica por isso mesmo, tá? Gente, olha aí Bom, beleza Deixa eu voltar Tá? Deixa eu voltar aqui que a gente vai ver devagarzinho Bom, como eu já falei pra vocês Ó, aqui é uma mesinha que dá pra criar as joias Que vem com a coleção de objetos Aí, aqui já dá pra ver roupa nova Cabelo novo, né? Já vai mostrando as coisinhas aí Aqui é o lote secreto de Oasis Springs Que eu entrei poucas vezes, gente Porque simplesmente não tem nada pra fazer aqui neste lugar Tá? A não ser pescar uns peixes Muita gente diz que tem peixe raro Mas quando eu fui eu só pesquei truta, truta, truta Não tinha nada de raro aqui Mas, quem sabe com essa coleção de objetos, né? Eles acrescentem alguma coisa nova Aqui já dá pra ver um look novo Também um cabelo lindíssimo E tá muito reino da magia isso aqui, gente Olha o cabelo dele, é igual o do Morgan Não Pra mim tá muito reino da magia, gente Muito, muito, muito E tem vários cristais lá atrás, né? Aí, ó Coleção de objetos E é isso Pronto Agora a gente vai ver os móveis Olha aí, gente É tudo meio ligado a cristal, né? Ó Um sofazinho novo Uma estante nova Que é esse aqui Eu acho que é onde guarda cristais aqui no canto, né? E tudo relacionado a cristal Mesinha de centro Tem essa mesinha também Mesa não É... Tipo uma prateleira, né? Que fica aqui Que dá pra colocar umas fotinhos Isso aqui, gente É aquele negócio Ah, é luminária Ah, tá É luminária Eu pensei que era aquilo que você analisava Joias, não tem? Que é bem grandão Eu pensei que era Mas não é Pronto Peraí Calma Meu Deus do céu Ó Não são muitos móveis, né, gente? Tem essa janela Não, essa janela é do base, né? Acho que é do base, gente Nossa, eu não gostei dos objetos, não Tá? Não gostei Pode ser que eu calhe a boca Depois que eu jogo Mas Não gostei muito, não É tudo muito joalheria Sabe? Olha só Gente, eu acho que dá pra fazer loja sim Dá pra vender sim, viu? Dá pra vender sim Eu tenho uma leve e uma ligeira impressão Olha só Aí ela ficou encantada Ai, que lindo Olha que cristal lindo aqui Meu amor Que você fez pra mim Aí pronto, gente Aqui, ó Eu acho que ele clicou na mesa Aí apareceu Design de joias É Design de joalheria Aí tem Gemologia Nível 3 Gemologia Será que Ai, não sei Aí tem Selecionar o design Selecionar o tipo de metal E selecionar o tipo de cristal Né? Aí aqui é obrigatório Um em cada Aqui, gente É o tipo de cristal Que vai fazer É, não sei Não sei ler isso aí não Pronto Aí aqui é o design, tá? Como que vai ficar A mostra Pras pessoas Aí o tipo de metal Aí tem o Punium Tem Isso aqui é tudo em inglês, gente Aí tem o ouro Ó Sintanium Sintanium Rose Gold Silver Aí ele vai escolher o de ouro E aqui o cristal O cristal rubi Ó Dá pra gente juntar, né? No metal e o cristal E fazer um negócio bem legal Gente, eu acho que dá pra usar Inclusive Aquela aspiração É Das pedras Tipo que você seleciona Todas as pedras que tem No The Sims 4 Eu acho que dá pra usar Essa aspiração Tranquilamente aqui, gente Porque você vai Atrás das pedrinhas, né? E vai coletar os metais E os cristais Então automaticamente Você vai completar A coleção Entendeu? De descobrimento também Eu acho que dá pra jogar, né? Vamos ver Vamos ver aqui direitinho Ó Aí ele colocou todos os metais lá E tudo mais Vai trabalhar direitinho E pronto Aí ele criou o design Com a joia, né? Que ficou horrível, gente Sinceramente Aqui ela já tá com umas joias também Já dá pra ver Alguns acessórios novos Que vão vir E ela tá coletando Mais alguns cristais e metais, né? Foi pra casa Aqui dá pra ver Alguma coisa nova na casa? Não A não ser que misturaram Três tipos de janela aí Que eu não misturaria Nunca na vida Mas não tem problema, tá? Tem, gente Não façam isso Deixa eu passar pra frente Um pouquinho Pronto, gente Aí aqui são tipo expositores Ó Que você pode colocar os cristais, né? E as joias também Eu acho que eu nem vou precisar Disse aqui Se eu for jogar Se eu for fazer minha joalheria Gente, porque eu não vou expor os cristais Eu vou fazer mais joias pra vender E é isso O meu objetivo no The Sims 4, gente Sempre é ganhar dinheiro Não tem pra onde ir Tá? Deixa eu passar aqui pra frente Aí ela tá criando os cristais Olha! Aqui ela criou um negócio, né? Diferente Aí deixa eu voltar, gente Aqui ela criou como se fosse A pedra bruta, né? Aí ela plantou, ó Já pensando Ele vai me pedir em casamento Embaixo desse negócio E eu vou ser feliz pra sempre Porque eu nasci pra isso, tá? Aí, gente Bem romântico Pronto Aqui ele já melhorou Jets Sim Canção The Green Riverville Os sims podem comprar Esse aqui A tradução, gente Os sims podem comprar Essa joia Agora Deixa eu passar um pouquinho Pra frente Agora Aí, gente, isso aqui Que eu não entendi direito, ó Ele vai pegar a joia Vou colocar ali Do lado de fora Aí vai aparecer outras joias Uma tipo multiplicada Da noite pro dia Na lua cheia Aqui é a lua cheia, né? Será, gente? Que vai multiplicar o negócio? Eu acho que esse Que o objetivo aqui Dessa coleção de objetos É você criar pra você Pelo que eu tô vendo, né? E não comercializar Os cristais Nem os diamantes, né? Não sei, gente Eu vou procurar aqui A descrição da coleção de objetos Eu acho que já tá lá No IEI app, tá? E eu vou ler pra vocês direitinho Tá bueno? Olha só Aqui é uma pedra de jade Deixa eu voltar aqui Ah, esse aqui é jade, né? O verdinho Eu acho que é isso, gente Olha que coisa linda Que ficou Deixa eu passar aqui Um pouquinho pra frente Olha aqui, gente Que lindo que ficou Aí ele vai fazer o quê? Um anel pra pedir Ela em casamento Debaixo do pé de cristal Eu achei lindo Tá, aqui dá pra ver Alguns objetos, tá? Tudo do tema, tá, gente? Eu acho que não vem nada Tipo cozinha, não É tudo do tema Tudo relacionado ao tema Aí aqui são novas roupas Tá bom Gente, reino da magia Puro Suco do reino da magia, tá? Nem tanto Porque o reino da magia Ainda vieram umas roupas Mais estilosinhas Só que aqui Mostra tudo, né? Então não sabemos Olha os cabelinhos Bonito esse cabelo Mas aquele outro É bem mais bonito E aqui, ó Alguns outros objetos Alguns outros designers, tá? Isso aqui eu não entendi Aí, ó Ela tipo ganhou poderes Olha só, gente Olha as mãos dela, ó Tá vendo? Ó Ganhou poderes com os cristais Poder de quê? De chamar a Dona Morte, é? Ou enganar a Dona Morte É, gente Isso pode acontecer, tá? Dia 29 de fevereiro Porque no dia 27 Parece que tem uma atualização aí Que eu fiquei sabendo Então 27 atualização 29 lançamento aqui Né? Dessa coleção de objetos Bom Minhas impressões Não impressionou tanto Como chefe em casa, né? Mas isso eu já sabia Porque do The Sims 4 Você tem que estar preparado E Deixa eu procurar a descrição Aqui do pacote, né? Porque eu posso ter falado Um monte de coisa errada Ter dado várias informações Erradas E é sobre isso Pronto, gente Eu achei aqui no Sims Comuniti, tá? Essa matéria Não tem nada No EA ainda Então Vamos esperar pra ver, tá? E eu vou ler essa matéria Com vocês E mostrar algumas outras imagens Essas imagens ainda Não foram mandadas pra gente Mas deve estar em algum lugar Por aí Porque eles já tem E é isso Crystal Creations Deve ser criação de cristais Sei lá Alguma coisa Ou criações de joias No título em português Vamos esperar, tá? EA acaba de anunciar A Crystal Creations Coleção de objetos Chegando em 29 de fevereiro É um grande dia Para os jogadores De The Sims A EA e a Max Acabam de anunciar O The Sims 4 Crystal Creations Que será lançado Na próxima semana Aqui Os jogadores poderão Criar suas próprias joias E desfrutar De novos elementos De jogo Que vem com tipos De cristais Tá? Nesse post Exploraremos Os ativos E imagens oficiais Compartilhados Tá, gente Essa é a capa oficial Tá? Olha aí Que beautiful A capa E aqui são As imagens Gente Vamos dar uma olhadinha Olha só Aqui dá para ver Alguns novos objetos Mas nada Que vai contribuir Assim muito Para as casas Eu sei Muita gente Vai gostar De usar Esses objetos Aqui Mas assim Para o meu estilo De construção Não é muito Aquela vibe Mas eu acho Que vai dar Para criar lojas Bem temáticas Sabe Joalherias E etc Então aguardem Que eu vou criar Também Isso lá para março A gente já vai sair No dia 29 Então Lá em março Que eu vou criar Essas coisas Aí aqui Gente Está todo mundo Super hiper mega Feliz Aqui no lote secreto De ois Springs Mesmo sabendo Que não tem nada Aqui Eu acho Que como está Muito evidente No trailer Eles vão acrescentar Alguma coisa Na atualização Tá? É Porque se vai mexer Com o jogo base Eu acho que mexe Na atualização Eu tenho quase Certeza Aí aqui É a árvore Né gente Que a mulher plantou E aqui as pedrinhas E tudo mais Gente Não está dando Para entender Tão bem Né Por que Que esses cristais Liberam Tipo uma magia Alguma coisa assim Será que torna O sim imortal Gente Bem aqui Onde está a minha foto Que eu vou até tirar do meio Dessa sim Está pensando na morte Sabe Então eu não sei O que pode ser isso Eu não sei O que quer dizer Então Vamos lá Deixa eu voltar Aqui para a matéria Gente Como que eu volto Obrigado Eu já quero voltar Pronto E tem mais alguma coisa Para ler Não tem gente Não tem mais nada Para ler É só isso mesmo Criar cristais E se conforme com isso Pelo menos a gente viu As imagenzinhas aqui Que deixou a gente Com um pouco mais de dúvidas Bom Eu espero que essa coleção De objetos Seja boa Viu De verdade Gente Porque Nós estamos precisando Real Eu estou aqui no site Da EA E a menina Que é a mesma blusa Que eu ganhei Gente Ó Mesma blusa Que eu ganhei Ainda não foi atualizado Nada Só tem aqui O último kit Que é o Era dos Castelos E o Usadia Gótica E só Gente Não tem mais nada Aqui Bom Vamos esperar né Vamos esperar mais novidades Mas já vai sair no dia 29 Hoje já é dia 20 Então Tá bem pertinho Tá Comenta aí gente O que vocês acharam Confesso para vocês Que eu pensei que fosse uma coisa E na verdade não é E eu estou um pouco confuso Porque eu quero saber E eu detesto Querer saber das coisas E não tem informação Sabe Então vamos esperar aí Bom gente O vídeo foi esse Tá Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece Deixa o like aí Para o meu vídeo Se inscreve no canal Tá Para o meu vídeo E comenta aí O que vocês acharam disso O que vocês estão achando Na verdade Será que vai dar Para a gente criar Muito conteúdo ou não Será que vai dar Para a gente se distrair Um pouquinho Do The Sims 4 Que está um negócio Um pouco complicado Comenta gente Comenta que eu preciso Da opinião de vocês Para ver se eu não estou ficando Sozinho E é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto